Oi meu povo, Tretz Responde está no ar mais uma vez para responder e falar sobre questionamentos que surgem na nossa torcida e também no nosso clube de membros. Se você quer saber como fazer parte do nosso clube de membros do WhatsApp, só mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, arroba Tretz Oficial, você vai encontrar a gente, manda uma mensagem que a gente explica como fazer parte. E hoje vamos falar de um assunto que está cada vez mais recorrente, está mais aí na boca do povo, sendo assunto de discussões, desde que Martim Varei tenha aplicado o seu estilo de jogo no Atlético. Eric está sendo muito sacrificado? A resposta mais simples, prática e curta para essa resposta, sim, o Eric vem sendo sacrificado porque ele está fazendo ali duas funções, em campo. Para quem vem acompanhando, ele faz ali lateral direito e volante ao mesmo tempo, uma espécie de uma dança que acontece durante o jogo todo. Porém, há nuances dentro dessa resposta que tem seus lados positivos e também seus lados ruins, expõe aí lados ruins, talvez do elenco e também expõe qualidades do Eric. Mas, antes da gente falar também do Eric nessa dança, quem participa muito também é o Christian. Talvez muitas pessoas não tenham aí notado ainda, mas o Christian também acaba fazendo parte dessa dança ali de movimentos do Eric porque ele também volta para recompor quando o Eric está na lateral. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é que o Eric tem sido, sim, sacrificado para fazer essa função e expõe uma qualidade aí um pouco ruim do nosso elenco, que são os nossos laterais direito, que não corresponderam, né? Não tem aí, mostraram não ter a qualidade talvez suficiente para fazer exatamente aquilo que o Martinho Ivarini quer que seja feito durante o jogo e o Eric se mostrou como uma boa opção para fazer aí o que ele vem fazendo durante os jogos. Vamos lembrar que não é a primeira vez que o Eric atua como lateral direito, apesar de não ser a função principal dele. Ele já fez isso antes aqui no Atlético e responde muito bem, consegue jogar ali. Então, claro, deixa o nosso sistema defensivo um pouquinho aí, talvez, aberto, exposto, nas costas, principalmente ontem o gol do Belgrano. Acontece mais ou menos por aí, também teve falha da nossa defesa, é claro, mas o fato é que a nossa defesa também já estava exposta com os nossos laterais direitos. Tanto o Nel Godaio quanto o Marston também já levaram essas bolas aí nas costas e também, de certa forma, deixam o sistema aí defensivo muitas vezes comprometido. O Léo Godói, para mim, tem respondido um pouquinho melhor do que o Marston, mas é fato que nenhum dos dois correspondeu exatamente como a gente queria e precisava, o que expõe aí talvez uma falta de qualidade que a gente esperava dentro do nosso elenco e que o Atlético não foi, né? Sondou aí alguns outros laterais direitos, mas acabou não indo atrás de contratar mesmo, porque esbarrou em valores. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, que mais me chama atenção dentro dessa discussão que tem sido levantada dentro da torcida, é que até uns dois meses atrás, aí em junho, muita gente pedia a saída do Eric do time, do clube, inclusive, falou que tinha que ter sido vendido, enfim, que o Eric não tinha qualidade, que não era bom jogador. E agora é exatamente o contrário aí que vem se provando, né? Porque para o Eric conseguir fazer essas duas funções dentro de campo, isso mostra muita qualidade do jogador. E é claro, é um sistema novo de jogo, é um comportamento novo ainda para ele dentro de campo, mas que ele tem correspondido muito bem, provando aí muitas vezes que na sua saída, quando entra aí um lateral direito de ofício de verdade, acaba, né, que expõe todo o time ali, levamos gols assim nesses jogos. Não, por exemplo, eles acabaram não comprometendo tanto, mas o fato é que levamos. Então isso mostra muita qualidade do Eric como jogador, inteligência dele para conseguir fazer isso durante os jogos. E claro, cada jogo ele vai aprimorando ainda mais essa sua nova função, consegue ajudar mais. Tanto é que contra o Belgrano ele consegue subir, é a sua característica principal aí, que é de infiltração, de subir na área e marcar o seu gol. Então o papo lá de antes de que o Eric não servia mais para o Atlético vem sendo muito mudado aí e provando que o jogador, sim, é um jogador de qualidade e muito importante para o nosso elenco. O Atlético acertou em manter ele aí no time, acabaram não vendendo. E a torcida própria está começando a ver isso, acompanhar isso. E eu acredito que aos poucos, quanto mais ele estiver acostumado a esse novo jeito de jogar, vai ser mais natural. E ele vai conseguir mais vezes ainda também aparecer na área para marcar gol, como fez contra o Belgrano. Então sim, o Eric vem sendo sacrificado, mas ao mesmo tempo tem sido peça muito importante e chave para esse time do Atlético e para esse novo, principalmente para esse novo esquema, esse jeito de jogar que o Martinho Varim está implementando dentro do Atlético. Eu acredito, sim, que terá aí jogos que talvez ele tenha que abrir mão dessa ideia, vai ter que colocar os laterais direito para jogar. Mas fato é que o Eric tem sido o nosso melhor lateral nesses jogos e tem feito aí essa função muito bem. É papo ali da gente ir se acostumando, o próprio time ir entendendo melhor a defesa, entendendo melhor também esse novo posicionamento para não ficar tão exposto assim e também não cometer tantos erros que acabam sendo erros individuais que nos tem custado aí gols em todos os jogos. Mas é isso, Eric sacrificado, mas ao mesmo tempo Eric super importante nesse time do Atlético. E você, também tem perguntas aí, quer mandar suas perguntas, faça parte do nosso clube de membros que a gente vem aqui e responde também dúvidas que surgem lá para a gente bater um papo aí sobre tudo o que acontece dentro do Atlético. E vocês já sabem que tudo isso é discutido aqui dentro da Atletes. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se conhece alguém que não é inscrito ainda também, gosta do Atlético, manda para a pessoa para nos ajudar a crescer cada vez mais e mais. É isso, pessoal. Até a próxima.